Salve galera, beleza? Eu sou o Alex, e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série de The Walking Craft. Se vocês estão gostando da série, não pode esquecer de deixar o like agora, que é muito importante. E aproveita para você que não está acompanhando a série, clica no card e volta no último episódio, que no caso foi aonde a gente prendeu o Kaique e fez meio que, como eu posso dizer, a gente interrogou ele ao máximo para conseguir informações. Nisso, a gente conseguiu tirar, que por algum motivo, que a gente não sabe, ele odeia o Edu, entendeu? Então, mesmo o Kaique não sendo algo de confiança por agora, pode ser uma chance da gente fazer uma Discord. Não uma Discord, não posso dizer Discord. Qual que é a palavra certa? Eu não sei, pode ser uma intriga no servidor, porque como ele odeia o Edu, a gente pode usar isso ao nosso favor. Tá me entendendo? Porque aí a gente pode fazer o Kaique ir atrás do Edu, o Edu ir atrás do Kaique, entendeu? Eles brigam e a gente sai como vitorioso nisso. Só que tem um porém. Vocês comentaram muito para mim que o Pedro se aliou com o Alex e agora eles estão ficando muito fortes. Isso é um problema. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque ele pode ser um rival muito ruim lá na frente e pode arcar com problemas aí para o nosso time. Só que a gente não... Eu não sei, mano. Eu vou conversar com o Gui. Não sei se o Kaique é confiável para a gente por agora. A gente vai... Eu vou precisar que vocês comentem, na real. Vou precisar que vocês passem no canal dele e vejam realmente se ele está querendo ficar no nosso time. Se ele está realmente contra o Edu, que essa história para mim não desceu ainda. Vamos ter que ver, mano. Está na mão de vocês. E detalhe, eu estava aqui luteando nesse local e eu não sei. Eu posso estar errando, mas eu acho que eu vi o Alex por aqui. Lembra que eu falei para vocês que ele estava mentindo o Pedro? Então, eu vi ele nesse exato local. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas... Espera aí, deixa eu só matar esse zumbizão aqui. Isso pode ser bom para a gente. Sabe por quê? Porque aí a gente pode tentar encurralar ele ou mais. Pode... Ai, calma. Ai, zumbi. Cacete, eu vou sair daqui, mano. Fui infectado. Mano, que zumbi desgramento. Ainda dropei minha arma para ele, velho. Filho da mãe. Calma, deixa eu sair daqui, senão eu vou ficar encurralado. Mano, zumbi. Nossa senhora. Muito zumbi. Muito zumbi, vou sair. Eu tenho que... Nossa, mano. Calma. Ferrou. Ferrou, mano. Vou ter que ir atrás de alguma seringa para mim ou bandagem. Espera aí, eu vou entrar em algum hotel? Só para me curar. Caramba, velho. Não estava se tornando por isso, não. O zumbizão atacou eu mesmo, velho. Sem dor na piedade. Vem cá, deixa eu usar aqui o medpack. O medkit. Foi. Me curei. Eu tenho sangue. Tenho sangue. É, não estou precisando. Tá, me curei. Tem que tomar cuidado com isso, hein. Perigoso esses zumbis, mano. Pode me matar do nada. Enfim, voltando à história. Antes de eu começar a gravar aqui com vocês, eu estava luteando aqui nesse local. E querendo ou não, encontrei o Alex, mano. Se eu não me engano. Eu acho que é ele. Eu não sei. Eu acho que é. Só que... Eu não sei se ele foi embora. Eu acho que ele ainda está nessa cidade. Então dá para a gente fazer o seguinte. Dá para a gente pegar aqui agora. Fazer um loot. Procurar um loot na real. E tentar encontrar aquela... Aquela algema. Que a gente usou contra o Kaique. Não sei se vocês se lembram. E aí, se a gente encontrar ele. Dá para a gente meio que prender ele. E tentar tirar informações também. Pode ser uma coisa boa para a gente, entendeu? Nisso, eu levo ele para o Gui. E a gente vê o que faz, mano. Aí já era. Acabou. A gente vai ter mais uma pessoa encurralada. Vamos ter informações. E aí, já dá para o P, mano. O negócio é louco. O negócio é legal, mano. Pera aí. Deixa eu pegar um negócio rapidinho. Que eu preciso de uma bandagem. Porque esse zumbi tirou. Eu estou infectado. Ah, não. Eu preciso da seringa. Aqui, ó. Seringa. Quando eu estou infectado, eu preciso da seringa. Vai. Acho que passou o efeito. Passou, 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 passou. Deixa eu pegar uma seringa de adrenalina aqui também. Só por segurança. Perfeito. Vamos lá, então. Como vocês estão vendo no título ali agora, está assim o grande plano. A minha ideia aqui agora, como o servidor não está um pouco remexido, não estou vendo muita treta entre pessoas. Só entre o Edu e o Kaique até agora que eu vi. A minha ideia inicial é tentar de alguma forma criar intriga. Como assim criar intriga? Galicia. O que você vai fazer para isso? Ó. Eu vou começar pelo Alex. Como eu sei que ele está nesse local aqui ainda, eu vou tentar, sei lá, eu vou tentar usar ele para brigar com outro player. Entendeu? Olha isso. Ó, vai pensando. Vai prestando atenção. E aí, a gente vai tentar utilizar isso para criar discórdia. Porque, ó, a pessoa vai pensar que o Alex está atirando nela. E aí, a outra pessoa vai pensar que a pessoa está atirando o Alex. É meio bugado, mas vocês entenderam. Basicamente isso. E aí, eu vou ficar bem escondidinho aqui no teto, mano. Eu consegui aqui uma sniper. Com ela, eu vou conseguir olhar do teto de cima. Para ver onde tem pessoa. Porque, como eu falei, eu não tenho certeza se o Alex ainda está aqui. Vai ser um chute no escuro, mano. Como é que eu subo aqui? Calma, eu tenho bloco, não tenho? Ah, eu tenho bloco. Deixa eu ver aqui. Ah, dá para subir, dá para subir. Vamos lá, então. Tomar cuidado. Eu não posso usar arma. Ah, é verdade. Eu usei arma, né? Não era para ter usado, mano. Isso chama muita atenção dos outros. Opa! Vocês ouviram o que eu ouviu? Eu estou louco. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma, 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 calma. Tem um cara ali. Acho que ele me viu. Deixa eu me esconder. Eu acho que é o Alex, hein, mano. Ele está com uma máscara. É o Alex! É o Alex! É o Alex, calma. Vamos ficar de longe. Eu falei. Eu sabia que eu tinha visto alguém aqui. Tá, só que o único porém, para o meu plano dar certo, tem que ter outra pessoa. Não pode só ser ele. Eu tenho que subir a algum lugar. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu posso subir para cá. Aí eu vou subir aqui, ó. Porque se for só o Alex, mano, ele vai saber que é eu que estou aqui. Eu não sei se ele chegou a me ver. Mas, por segurança, vamos ficar aqui na cautela. Espera aí. Deixa eu ver o que eu posso utilizar para me chamar. Será que eu tenho bomba? Aquelas bombas de gás? Não, tem bandagem aqui que eu vou pegar. Água também que é importante. É, não vou ter, hein, mano. Vou ficar devendo essa. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ele está ali ainda? Eu nem vi se ele estava ali ainda. Ele está, ele está, ele está, ele está. Tá, não vou tirar ainda. Deixa eu usar aqui a bandagem. Só para recarregar aqui as forças. Eu não tenho comida. Mano, eu não tenho comida. Esqueci disso. Estou ferrado. Eu não tenho comida. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui da parte de cima. Ó, só tem ele mesmo, velho. Vamos descer. Calma. Será que eu arrisco dar um tiro nele? Ai, eu caí! Nossa, quase quebrou a perna. Foi por pouco. Tá, pelo visto só tem ele. Ele não chegou a me ver ainda. Ah, ele, apesar do que eu estou no teto, não tenho nem como me ver. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Eu vou tirar. Pera aí, tem alguém tirando em cima, velho. Pera aí, tem outro, Alex? Tem outro! Calma aí. Pera aí. Calma. Deixa eu recarregar aqui. Vou usar a bala nele. Toma. Calma, eu estou sem bala? Como é, mano? Eu estou sem bala? Eu estou sem bala. Ah, eu guardei as balas. Calma aí, eu tenho que pegar aqui. Cadê as balas, mano? Ferrou. Eu vi duas pessoas, eu tenho certeza disso. Dá para a gente fazer o que lá que foi para vocês. Dá para a gente fazer, dar um tiro nele. Ah, ele está ali, ó. Ele está ali. Ele está ali. Calma. Eita, a bichinha que fez muito barulho. Calma, deixa eu me esconder. Se esconde. Tem que acertar um tiro, mano. Só tem que acertar. Ah, ele ali, ó. Calma. Calma. Acertei. Eu acho que acertei. Eu acho que acertei. Calma. Se esconde. Se esconde. Cadê a outra pessoa? A outra pessoa sumiu? Eu precisava dela, hein, mano? Acertei. Acertei, 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 acertei. Só que eu acho que eu não sei na cabeça. Por isso que eu não matou. Cadê? Não tinha outra pessoa ali, velho? Não tinha alguém ali também? Eu vi outra pessoa e não era o Alex. Eu tenho certeza disso. Eu não estou louco. Tenho certeza. Ali, ali, ali. Estou vendo. Mano, e se eu... Tive uma ideia. Tive uma ideia. Não sei se pode funcionar, mas... Ele deve estar achando que é o... Que é o carinha que está aqui embaixo e está tirando nele. Aliás, quem é que está ali embaixo? Eu tenho mais bloco? Eu vou subir mais. Eu vou até o teto. Se bem que no teto você pode me ver, né? Não se eu fizer isso daqui. Uma base super secreta, entendeu? Aí eles não vão me ver. Tem uma ali embaixo. Opa! Opa! É o Edu! É o Edu! Mano, e se a gente ficar atirando nos dois e ficar se escondendo? Deixa eu ver. Tirei. Esconde. Esconde aqui embaixo. Porque aí eles vão achar que é eles mesmos que estão brigando nesse sim, entendeu? Estou brigando. Falei errado. Estou brigando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Isso eu estou vendo o Alex. Aqui. Ó. Calma, calma, calma. Tirei. Beleza. Pronto. Acertei os dois. Agora se esconde. Vamos deixar eles achar realmente que é eles que estão brigando. Agora é torcer para eles não verem que eu estou aqui em cima, né, mano? Só isso. Torcer. Vamos ver. Tá, ele está indo embora? Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma. Não, não pode ir embora, não. Toma. Um deles tem que morrer. Um deles tem que morrer, mano. Não é possível. Pera aí, eu vou descer. Não, eu vou descer agora. Tô nem. Tô nem aí. Eu vou descer. Tô aí. Eu queria criar intriga. Mas eu quero descer, mano. Não, não. Eles não podem ficar vivos. Eles têm que perder pelo menos uma vida. Calma. Vamos descer aqui com cuidado. A gente não tem assunto de morrer. Aproveitar a água, né? É, vamos aproveitar a água. Beleza, deu certo. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tem um subizão aqui. Tem subi. Ai, tem muito subi. Ah, não subi. Não me atrapalha a minha estratégia não, mano. Não atrapalha. Não era nozinha. Perfeito. Ai, tem muito subi. Calma. Mata. Eu não posso acertar se eu vou chamar a atenção. Matei. Tem mais, calma. Morreu. Morreu. Beleza. Tá, eles estavam aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha se tem gente aqui ainda. Eu acho... Mano, não é possível que eles escaparam. Não é possível que ficaram vivos. Não é possível. Eles estavam aqui, velho. Não, eu não creio. Não, eu não boto a perna. Não, não. Não é mentira. Não, não. Isso aqui é pegadinha. Não é possível, mano. Os dois estavam aqui, rapaziada. Vocês viram com seus próprios olhos, mano. Vocês viram junto comigo. Eu não tô louco. Eles estavam brigando aqui. Só foi o tempo de eu descer. Eles sumiram. Ah, não, não. Pera aí. Calma. Não, eu fiquei bravo agora. Vou até pegar aqui comida. Isso aqui não é comida, não. Droga, não é comida. Ferrou, tô com fome. Pior que eu nem consigo ir atrás dele assim. Desse jeito. Não tem uma comida, mano. Não tem um pão. Aqui. Granada. Eu vou deixar esse guardado. Eu vou deixar esse guardado. Não, não. Pera aí, pera aí. Eu não vou deixar esse guardado, não. Eu vou olhar nessa... Nessa redondeza. Não é possível, mano. Tava um aqui. E o outro ali. Um eu tenho certeza que era o Alex. O outro. Eu tô com uma pulguia na orelha. Achando que é o Edu. Só que eu não vou confirmar. Porque pode não ser. Entendeu? Por dúvida. Ai, mano. Zumbi. Zumbi, véi. Toma. Morreu. Vambora, vambora. Eu não vou nem tirar. Senão a brigada vai chamar a atenção deles. Tá. O que importa é que a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer. A ideia de criar um pânico. Sei lá. Uma desordem no servidor. Tá funcionando. Eles começaram a brigar. E o mais legal de tudo. É que eu acho que eles nem me viram, viu? Eu chuto dizer que eles nem me viram que eu tava ali em cima. Eu tava usando a estratégia da Sniper. Atirando e me escondendo. Então eles devem ter achado que foi um que atirou no outro. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque eles vão achar que tão querendo guerra. Tão querendo briga. E aí o meu time do Gui e do Kaique fica livre disso, mano. Fica livre. Bem bonitão assim no cantinho. Entendeu? Basicamente isso, né? Você tá ligado. A estratégia é o que vence o game. Só que tem um porém, mano. Eu tô muito equivocado. O que que eles estavam fazendo aqui nesse local? No mesmo horário que eu tava. Isso que é o estranho. Entendeu? Porque olha aqui pra vocês verem, ó. Onde eu tô é um pouco longe do Terminus. É muito longe. Então é bem estranho. Os dois ao mesmo tempo aqui. Tá ligado? Então eu vou ter que deixar na mão de vocês. Pra vocês comentarem aí o que pode ter sido que aconteceu. Peraí. Pode ter acontecido de eles também ter... Não, não é possível. Não, não. Eles não devem estar junto. Não, não. Eu acho que isso é impossível, galera. Não, calma, calma. Vamos pensar direito. Eu vou deixar na mão de vocês mesmo. Pra vocês comentarem aí, entendeu? Algo que possa ter acontecido. Comenta, na real, o que aconteceu. O porquê dos dois se encontrar ao mesmo tempo. Porque é muito estranho. Aparecer os dois juntos. Ah, isso não me engana, não. Isso não me engana. Nasci ontem, não. Filho, comenta pra mim, gente. Vai no canal do Edu. Vai no canal do Alex. E também vai no canal do Kaique. Porque eu tô com o pé atrás com ele ainda. Não posso confiar assim de cara. Então eu preciso de vocês. Vai no canal de todo mundo. Vê pra mim quem tá com quem. O que aconteceu. Coordenada de todo mundo. Estratégia que eles tão bolando. Pra mim fica ciente. Pra mim saber o que tá acontecendo na série. O que tá acontecendo. O que tô planejando. Pra gente ficar um passo à frente. E aí a gente ver se essa parada. Porque é o nosso objetivo. Lembrando, eu, o meu time e o Kaique não perdeu nenhuma vida até agora. Não sei quem perdeu. Só sei que teve um dia aí que várias pessoas morreram. E isso é um ponto. Porque vão ter duas vidas. E lá na frente vai ser pior pra eles. Entendeu? Então como é tudo isso pra mim. Me deem dicas aí, meus espiões. Vamos trabalhar. Agora é a hora de vocês me ajudarem na série. Pra gente sair como vencedor. Fechou? Não se esqueçam. Vejo vocês amanhã às 11h30. Eu eno nessa e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma